Soltar a minha voz Eu não sei a melodia Eu já não consigo parar de cantar Má 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 mff Fazes-me sonhar, deixas-me noutro mundo Voas sobre mim, quero sobre ti Vibrar com a melodia Já não consigo parar de cantar Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Maria, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Maria, mamá Mamá, mamá, mamá Maria, mamá Mamá, mamá, mamá Maria, mamá Mamá, mamá Maria, mamá Maria, 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 Maria